E quando a gente descobre um lugar que tem preço bom, a gente acaba voltando sempre indicando para outras pessoas. Não é assim que acontece? Pois é, é o que acontece também aqui no Dianas Atacadistas sim. Você indica para outras pessoas, você vai voltar sempre, porque quando chegar aqui e encontrar os preços que eu vou te mostrar agora, realmente vale muito a pena, gente. Então você que tem um restaurante, pizzaria, dona de casa mesmo, quem tem cantina escolar, você que faz salgadinho em casa para vender para fora, o preço aqui é excelente, é para aproveitar, tá? Por exemplo, vou começar no óleo de soja veleiro aqui, a lata, vai sair R$1,29. São mais de 5 mil itens com preço muito legal para você, por isso que eu digo, quem vem uma vez volta sempre, viu? Coca-Cola, por exemplo, vai ser 2 litros, R$1,49. R$1,49, Coca-Cola 2 litros. Macarrão Adria, esse é o Adria Ovos, tá? Pacote com 500 gramas, vai sair por R$0,99, ou seja, R$0,99. É para aproveitar, porque realmente ele tem um preço de arrasar. Por isso que eu digo, o pessoal que tem que comprar em quantidade, né, vem para cá, vai economizar dinheiro. Queijo prato nituano, esse é o quilo na peça eles vendem, tá? R$3,99, R$3,99 o quilo vendendo na peça para você. E a variedade de produtos é muito grande, são mais de 5 mil itens. Eles já estão aqui há mais de 30 anos também atendendo você, dona de casa. Quem tem uma pastelaria, um restaurante, uma lanchonete, quem faz salgadinho para fora, cantina escolar, todo mundo vem para cá, gente, para economizar dinheiro mesmo, tá? Aqui também está a parte do açougue, com bastante variedade para você. Então pode correr para cá, que você não vai sair finalizado todos os dias, só os domingos que não. De segunda a sábado, das 8h às 19h, onde? Na Avenida Engenheiro Jorge Corbizier, número 1478, aqui no Jabaquara. O telefone é esse que está no vídeo para qualquer dúvida que você tem. Mas vem uma vez, volta sempre, viu? O telefone daqui é 5011-6786. Diana, esperando por você, claro. O telefone daqui é 3011-6786. O telefone daqui é só um vermelho. O telefone daqui é 3011-6786.